As doenças reumáticas, elas podem se manifestar com alterações na pele. Manchas cutânicas, quando associadas com dor articular, merecem aí uma atenção do reumatologista. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam bem com a graça de Deus, com menos dor, com menos mal-estar, com menos indisposição. E já conto com o seu like, se inscreva aqui no canal se não é inscrito. Não se esqueça de no final do vídeo você comentar, dar sua opinião e vamos lá a saber mais sobre as doenças reumáticas e manchas na pele. Manchas avermelhadas na região das bochechas, muitas vezes associadas à fotossensibilidade, pode estar associada ao lúpus eritamatoso sistêmico. No caso de coloração violácea em pálpebras, quando acompanhadas de fraqueza muscular, pode ser sugestiva de dermatomio 7. Em relação aí, um regezimencemento consiste progressivo da pele, que muitas vezes causando dificuldade de mobilização das articulações, está associada à esclerose sistêmica. Bom, em relação à hiperatividade causada aí, pela essa longa hiperatividade vascular, a pele da ponta dos dedos assume aspectos pardos, que varia muito para o arrochado e a vermelhidão posteriormente. Pode estar associado aí a diversas doenças reumáticas, como a esclerose sistêmica, a artrite reumatoide ou o lúpus eritamatoso sistêmico também. A psoríase já é uma doença que cursa com placas avermelhadas em pele. Em alguns casos também pode haver inflamação nas articulações e a tal inflamação pode ser de caráter erosivo, levando a deformidades e deficiências. Lesões em formas de pontos nas unhas são lesões típicas de psoríase também, tá bom? Então, é importante, gente, fazer sempre uma avaliação com o seu médico, com o reumatologista, quando começar a aparecer essas manchas aí no seu rosto, na sua pele. Tem vários tipos de manchas, como eu falei, e várias doenças reumáticas que podem causar essas manchas. Então, tem várias aí que podem causar, como eu falei, o lúpus eritamatoso sistêmico também, a dermatomiocite também pode estar associada a manchas na pele, a esclerose sistêmica também, tem o fenômeno de Reynolds também, né, que pode causar. E também tem a psoríase, que também causa aí manchas. Então, são vários tipos de manchas, tá, gente? Não se baseia num só, não. São vários tipos, ressecamentos, manchas roxos, enfim. É sempre importante passar com a avaliação do seu médico. Comente aqui embaixo qual é a sua doença reumática, se você tem algum tipo de manchas, carocinhos, vermelhidão, roxo, enfim. Comente aqui embaixo e obrigada por mais uma vez assistir o vídeo até o final. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Vai lá ver, porque tem muito conteúdo que às vezes não tem aqui no YouTube. Tem lá no Instagram, tem no grupo do Facebook, tem na página também no Facebook. Tem o bate-papo com o pessoal do grupo do WhatsApp, lá onde você desabafa, conta a sua história. Fica à vontade aí, que tem muita gente bacana também que participa lá. A gente tem o Twitter também, que você pode entrar lá e fica à vontade, tá bom? Um beijo no seu coração. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais também. E lembrando que você entrando aqui na descrição do vídeo, você só clica no link e você entra lá direto, ou no grupo do Facebook, ou em qualquer uma das redes sociais. É só clicar no link que você entra. Pode clicar sem medo, não é vírus, não é nada, tá gente? Aqui no meu canal, as redes sociais do artrite é muito sério. É de uma pessoa que tem o mesmo problema que você, tem uma doença reumágica, é quase 20 anos, então leva muito a sério e respeita também. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Tchau!